Ruxou, viado Ruxou, ruxou Pega ele Roda dois a nave 5 segundos pro gai Automática, titã Nossa O Ala, tá ruxando você aí no carro Ala, debaixo do carro, velho Pega ele, pega ele no carro aí na sua frente Aí, aí, ó Tem só mais um Só mais um Tô ligado, tô ligado Boa Nossa, mano O Ala